Bom dia, galerinha! E aí, tudo bem? Todo mundo animado e aqui está gincana? Vamos lá, hein? Unir as forças aí, unir as forças aí e coragem, né? E vamos em frente, tá? Estou torcendo por vocês aí. Ah, professor, por qual equipe? Pelas duas, né? Claro, né? Então, vamos arrepiar. A aula de hoje, vou fazer apenas as correções do exercício da página 217. E finalizar a unidade. Beleza? Então, ó, vai acompanhando aí que eu vou comentando aqui. Então, vamos lá. O que diz o exercício? Ele fala o seguinte, ó. Em determinada gráfica, quatro impressoras trabalham sete horas por dia, produzem... Trabalhando sete horas por dia, produzem determinada quantidade de cartazes em cinco dias. Sabendo que duas das impressoras estragaram, serão necessários quantos dias para imprimir a mesma quantidade de cartazes trabalhando dez horas por dia. Então, montei minha tabelinha, né? Santa tabelinha. E agora vou começar a preencher ela. Então, vou fazer a leitura de novo. Em determinada gráfica, quatro impressoras trabalhando sete horas por dia, produzem certa quantidade de cartazes durante cinco dias. Beleza. Só que duas impressoras estragaram. Então, é quatro menos dois, né? Então, ó, de quatro foi para duas impressoras. Então, agora são duas impressoras trabalhando dez horas por dia. Qual é a pergunta aqui? Sabendo que duas impressoras serão necessárias... Quantos dias serão necessários para imprimir a mesma quantidade? Tá? Então, quero saber a quantidade de dias. Bom, então vamos lá. Vocês concordam? Quanto mais impressoras você tiver, menos dias serão necessários para concluir essas impressões? Sim! E quanto menos impressoras, vai levar mais tempo, vai demorar mais. Então, eu já tenho aqui o caso de uma Jeep, né? Grandeza inversamente proporcional. Quanto mais horas essa gráfica trabalhar, menos dias vai levar para concluir o serviço, tá? Quanto menos horas ela trabalhar, vai demorar mais tempo para entregar o serviço. Então, temos um caso de duas Jeep. Olha só. Beleza. Então, quando for Jeep, você tem que inverter os valores aqui, ó, tá? Então, eu vou preservar a primeira, né? Então, 5X é igual ao inverso das duas. O que antes era 4 meios, vai ficar 2 quartos que multiplica 10 sétimos. Faço a multiplicação primeiro aqui. Então, vai ficar 5X, que é igual a 20 sobre 28. Faço uma multiplicação em X, né? Então, vai ficar 20X, que é igual a 5 vezes 28. 20X é igual a 140. X é igual a 140 dividido por 20. Dá para cortar um zero em cima e um zero embaixo, fica 14 dividido por 2. X é igual a 7. Então, serão necessários 7 dias para concluir o trabalho com apenas 2 impressoras trabalhando 10 horas por dia. Feito? Muito bem. Para podar a grama de um terreno de 6.000 metros quadrados, 4 homens trabalhando 6 horas por dia, levam 3 dias para concluir o trabalho. Quantos homens com a mesma quantidade de trabalho seriam necessários para podar a grama de um terreno de 8.000 metros quadrados, trabalhando 8 horas por dia em 2 dias? Então, vamos lá. Cadê minha tabela? Ah, até aqui. Então, eu estou falando de uma área de homens trabalhando de horas-dias e dos dias, tá? Então, vamos reler de novo. Para podar a grama de um terreno de 6.000 metros quadrados, 4 homens trabalhando 6 horas por dia, levam 3 dias para concluir o trabalho. Quantos homens, X, né, não sei, com a mesma capacidade de trabalho seriam necessários para podar a grama de um terreno de 8.000 metros quadrados, trabalhando 8 horas por dia em 2 dias? Então, vamos lá. Bom, você concorda que quanto maior for a área, mais homens nós vamos precisar para podar essas graninhas aí? Sim, quanto menor for a área, menos pessoas você pode contratar para fazer essa poda aí dessa grama. Então, ó, tenho aqui uma GDP. Agora vamos analisar as duas aqui, ó. Agora, você concorda que quanto mais horas forem trabalhadas nesse serviço, menos homens você precisa? Porque eu estou trabalhando aqui, ó, com 4 homens, já tem 6 horas. Quanto menos horas você trabalhar, mais homens você vai precisar para poder atender, né, fazer a poda nessa grama aqui. Então, eu estou falando de grandezas, assim, inversamente proporcionais. Então, tem uma JIP, tem uma JIP aqui, ó. E isso vale para os dias também. Quanto mais dias essa quantidade de homens trabalhar, né, quanto mais dias você tiver, menos homens você precisa, tá? Quanto menos dias, mais homens. Então, tem uma outra JIP aqui também, ó. Então, ó, GDP, fica do jeito que está. JIP, JIP, vou ter que inverter os dois valores, tá? Então, preserva a primeira. 4X é igual a 6.000 sobre 8.000, que multiplica 8 sextos, que multiplica 2 terços. Vou fazer a multiplicação aqui entre todos eles, né, primeiro. Então, vai ficar 4X, que é igual a 96.000 sobre 144.000. Dá para mim cortar três zeros em cima, três zeros embaixo, fica 96 dividido por 144. Faz uma multiplicação em X, então vai ficar 96X, que é igual a 144 vezes 4. 96X é igual a 576. 96, que está multiplicando, vai descer dividindo. Então, X igual a 576 dividido por 96. X igual a 6 homens. Então, os senão necessários para fazer a poda de 8.000 metros quadrados de 6 homens. Ou seja, 2 homens a mais, né? Legal? Beleza. Então, a resposta aqui, ó, X igual a 6 homens. 18, em cada 10 funcionários trabalhando 8 horas-dia durante 6 dias, uma empresa gasta R$ 2.400 com salário. Se contratar mais 5 funcionários e reduzir a jornada para 6 horas, qual vai ser a despesa com salário para 10 dias de trabalho? Então, vamos lá. A tabelinha está ali. Então, vamos... Estou falando de funcionários, horas-dia de trabalho, dias e de salário. Então, são as informações da minha tabela. Agora, vamos preencher a tabela. Então, com 10 funcionários trabalhando 8 horas por dia durante 6 dias, uma empresa gasta R$ 2.400 com salário. Beleza. Se contratar mais 5 funcionários, olha a palavra-chave. Se contratar mais 5 funcionários. Então, quer dizer que são 10 mais 5, tá? E vai para 15. Então, com 15 funcionários trabalhando, olha, ele reduziu a carga horária, ó. Trabalhando 6 horas por dia durante 10 dias, aumentou a quantidade de dias também. Qual vai ser o custo com salário, tá? Então, ó, fiquem atentos ao que o exercício está mostrando para vocês, falando para vocês, tá? Respondo aqui. Então, olha a palavra-chave, ó. Se contratar mais 5 funcionários. Então, quer dizer que são esses 10 funcionários que a empresa já tem, mais 5. Por isso que vai para 15. Se aqui tivesse menos 5, então seria 10, né? Então, aqui já não seria 15, aqui seria apenas 5, porque é 10 menos 5, né? Mas, como é mais, por isso que foi para 15 funcionários. Agora, nós vamos analisar se isso aqui é uma GDP ou GIP em relação, né, à quantidade de salários. Então, olha só, você concorda que quanto mais funcionários uma empresa tiver, mais ela vai gastar com salário? Sim, né? Quanto menor a quantidade de funcionários, menor vai ser o custo com salário. Então, uma GDP. Quanto mais horas por dia, né, eles trabalharem, maior vai ser o custo com salário. Quanto menos horas, menor o custo com salário. Outra GDP. Quanto mais dias trabalhados, mais ela vai ter que pagar, né? Vai ter o custo aí com salário. Quanto menos dias trabalhados, menor o valor, o custo do salário. Então, ó, tudo GDP. Maravilha, né? Então, o que você faz? Preserva a primeira. Onde está o X, né, que eu tenho que descobrir. Então, 2.400 sobre X, que é igual a tudo isso multiplicado entre eles. Então, 10 sobre 15, que multiplica 8 vezes, que multiplica 6 décimos. Esse vezes esse vezes esse, esse vezes esse, tá? Vai ficar 2.400, que é igual a 480 sobre 900, tá? Faz uma multiplicação em X, fica 480X, que é igual a 2.160.000, beleza? 480 que está multiplicando, dá-se dividido. Então, X igual a 2.160.000 dividido por 480. Dá para cortar um zero em cima e um zero embaixo. Vai ficar 216.000 dividido por 48, que vai dar 4.500. Então, a despesa da empresa, contratando mais 5 funcionários, trabalhando um pouquinho menos, né, 6 horas por dia, só que durante mais dias, durante 10 dias, vai ser de 4.500 reais, tá? Então, a despesa aumentou. Muito bem! E a última aqui, uma fábrica de parafuso, tem 30 fornos que operam durante 8 horas por dia, para fazer 50.000 parafusos, tá? O dono pretende comprar mais 10 fornos. Dessa forma, pode aliviar as horas trabalhadas de outros fornos, trabalhando um total de 6 horas-dia de cada forno. Quantos parafusos a fábrica passará a produzir por dia com essa nova jornada de produções? Justifique sua resposta! Então, ó, primeira correção aqui nessa, só observação, tá? Não precisa nem riscar sua apostila aí. Uma fábrica de parafuso tem 30 fornos, não é fornos, é prensa, tá? Eu já trabalhei em uma fábrica de parafuso em Vinhedo, Então, são prensas, tá bom? Então, se você quiser arrascar, risco fornos aí, são prensas, tá? Beleza! Vamos montar a nossa tabelinha. Então, estamos falando aqui dos fornos, né? No caso, são as prensas, horas-dia e dos parafusos. Então, tá lá, minha tabelinha tá aqui. Agora, vamos reler o exercício para preencher a tabela. Então, ele fala o seguinte, uma fábrica de 30 parafusos tem 30 fornos, trabalhando 8 horas por dia, e eles conseguem produzir juntos 50 mil parafusos. Beleza! O dono pretende comprar mais 10 fornos. Olha a palavra-chave. Mais 10 fornos. Então, de 30 vai para 40. Trabalhando durante 6 horas-dia. Olha só, ele aumentou a quantidade de fornos e diminuiu o tempo de trabalho, tá? Quantos parafusos eles vão conseguir produzir? Beleza! Preenchemos. Agora, precisa saber se isso é uma GDP ou uma GIP. Você concorda que quanto mais fornos, né? Quanto mais prensas trabalhando, mais parafusos você vai produzir? Sim! Né? Nessa empresa que eu trabalhava aí, eram produzidos... Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu lembro certinho. Acho que 2, 3... Acho que 3 milhões. Mais ou menos 3 milhões de parafusos por dia. Tem noção disso? Também é uma empresa gigante, né? Bom, e eram muitas máquinas trabalhando no mesmo tempo. Então, GDP. Você concorda que quanto mais horas essas máquinas trabalharem, né? Na produção dos parafusos, mais parafusos eles vão fazer. Quanto menos horas, menos parafuso. Então, GDP também. Pronto, ó. Tem 2 GDP. Então, vai ficar 50 sobre X, que é igual a 30 sobre 40, vezes 8 sextos. Beleza! Faz uma multiplicação aqui. Ah, um detalhe, ó. Dá pra cortar aqui, ó. Zera aqui, zera aqui. Fica 3 quartos e multiplica 8 sextos. Então, 50 mil sobre X, que é igual a... Fazendo a multiplicação agora aqui, ó. Vai ficar 24 sobre 24. 24 dividido por 24 é 1. Vezes X, X. Então, X é igual a 50 mil. Ou seja, não mudou em nada a produção. Tem uma grandeza diretamente proporcional aqui, ó. Nos dois lados. Ele aumentou a quantidade. De fornos para 40, de 30 para 40. Só que ele reduziu a carburada de 8 para 6, tá? Então, uma coisa acabou, né, compensando a outra. O que mudou, então, na quantidade da produção do parafuso? Nada. Permaneceu a mesma. Se aqui ele tivesse mantido ou tivesse aumentado as horas de extrabalhadas, aí sim, aí essa quantidade de parafuso aqui, ó, seria maior, tá? Só que ele aumentou aqui e reduziu um pouco aqui. Uma coisa compensou a outra, tá? Então, por isso que a quantidade de parafusos é a mesma. Legal? Beleza? Então, tá aí, gente. Aí a gente se vê daqui a pouco. Tchau. Boa gincana pra todo mundo. Até mais. Boa gincana pra todo mundo.